Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay, dessa vez vamos falar do cantor Natan Onde ele foi no podcast e falou que sofreu humilhação em São Paulo, vem entender o caso Mas antes do vídeo do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, curiosidades e muito mais Rapaziada, antes do vídeo do conteúdo eu gostaria de falar aqui pra vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo falando sobre o cantor Xamã Onde o cantor Dodô Pressão regravou sua música Malvadão 3, que está fazendo um grande sucesso nesse exato momento Porém a música saiu do seu canal no YouTube Onde o que supostamente aconteceu, o Dodô Pressão levou um strike Ou a equipe de Xamã aí pediu pra tirar a música do ar Caso você não ouviu esse vídeo eu vou deixar o link aqui em cima, nesse card pra você ir lá e dar aquela velha conferida Pois é rapaziada, no dia de hoje Nathan participou do Podpah Um episódio muito top, eu gostei pra caramba, assisti todo Caso você não ouviu a entrevista eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês irem lá e conferir Porque lá ele falou um pouco de sua história, como tudo começou muito top Uma história de superação e merece demais estar onde ele está nesse exato momento Como vocês sabem, Nathan está estourado aí com inúmeras músicas Porém ele falou quando estava ali com cerca de 1 milhão e 500 mil seguidores a quase 2 milhões Lá no Instagram, ele foi se apresentar lá no programa do Eliana, foi participar ali do programa Porém nesse mesmo dia que ele foi participar do programa de Eliana, aconteceu uma cena meio que inusitada com ele Onde ele foi participar ali de um grupo de amigos e uma menina meio que falou que ele era um cantorzinho de meia boca Ele acabou relatando isso e eu vou mostrar um trechinho aqui pra vocês Porque mano, a gente outro dia, eu estava conversando com a minha mina falando assim Mano, nunca vi uma premiação de forró, por que não mano? Forró existe há quantos anos mano? É verdade Tipo assim, já viu as, não vou ser certeza, mas as estruturas do show do Calcinha Preta? Nossa E a ideia é show megalomaníaco Em Belém, quando ia Aviões do Forró Você nem sei essa palavra certa, Pausão O Safadão Essas bandas assim, moleque Parava a porra da cidade por causa desses caras O Aviões do Forró, viado Era tipo assim Quando eu morava em Belém, era tipo assim Quem não gostava ou quem não ia pro show era tipo assim Puta mano Hoje a cidade está travada Sai cedo porque hoje é show do Aviões do Forró, mano Vai parar a cidade Que louco isso, mano Muito foda isso É loucura atrás de loucura Tipo, e outra coisa Na pandemia, o Forró e o Piseiro, né Se destacou por nominar o topo do Spotify Tipo com o Passa Lá em Casa, a música de Mário Fernandes A do Cachorro aí também João Gomes, porra João Gomes, Zé Vaqueiro Então, o Piseiro e o Forró tomou conta do topo do Spotify Querendo ou não O Nordeste, às vezes, porra Tem tido um preconceitozinho, sabe Com o Nordeste Então, com muita artista daqui Às vezes com uma música daqui Porque eu me lembro que, tipo Uma vez fui a São Paulo Gravar Liana E, tipo, já tinha acontecido algumas coisas comigo Já tinha Já tinha um milhão e novecentos mil Dois milhões de seguidores no Instagram E, tipo, eu cheguei lá numa casa Que tinha uma galera Que tava montando a resenha Que eu fui depois E tal Aí a galera chegou lá Um amigo meu disse Esse que é o Natan E tal Cantou e tal Cantou aqui Reteirar onda aqui com a gente E tinha uma menina Cantou de onde? Era do Nordeste e tal Lá no Nordeste a galera conhece E tal É restaurada Aí A menina olhou assim Hum, deve ser um cantorzinho Meia boca Na sua cara Na minha cara não Ela falou, tipo, saindo assim Só que eu ouvi Mas você ouve, né Aí eu disse Poxa, pô, por quê? Aí se eu tiver falado Que era de outro canto Talvez ela não tenha falado isso Mas, tipo, eu Senti um pouco de preconceito Porque era do Nordeste, sabe E eu também, tipo Não bato o boco Porque com esse tipo de pessoa Não vale a pena Não vale a pena você mostrar depois Lógico As pessoas veem Pô, carai Esse cara é o cantor Que chegou lá na casa Carai, tá aí, viado Muda Então vale muito mais a pena Ser mostrado do que você discutir Mas a galera de São Paulo Eu falo, tipo, mais pra baixo Pois é Como vocês viram aí Natan falando sobre essa humilhação Que ele passou aí Uma época atrás Ainda bem que ele não falou nada demais E deixou o tempo Falar por si, né, velho Porque hoje Se essa menina ver Natan aí De jeito que ele tá estourado Com certeza Ela deve se arrepender Muito disso aí Que ela falou Outra coisa muito interessante Que eu achei nesse bate-papo De Natan Lá no Podipá Foi ele falando sobre a união Do forró E falando um pouco também Sobre sua carreira Que eu resolvi Mostrar um trechinho aqui pra vocês Vejam O sonho ainda é muito Muito, muito grande Eu agora que comecei Começou agora mesmo, porra Então preciso focar muito Porque agora que comecei Porque tem gente que acontece agora, pô Tipo que aconteceu comigo Aconteceu com outros artistas Que os caras compram um carro foda Juntam dinheiro massa Lançou uma música boa Não quer mais saber de gravar música Quer ficar de boa Curtindo seu carro Curtindo o momento O sucesso E passa Ah, pra ele aqui tá de boa Eu tenho essa região aqui Eu toco onde quiser Só que passa E além de passar Existem pessoas novas chegando Esse aqui é o outro ponto Existe outra pessoa Um artista que aparece do nada Principalmente na pandemia Que surgiu vários artistas Então chega lá um artista Novo Nascer Que quer trabalhar Que quer gravar E ele curtindo O cara Ele vai ó Vai embora Pega a vaga do caba Passa Vai lá na frente O caba se esperta Vixe Maria O caba já tá ali Não, bora Eu vou trabalhar de novo Peraí meu filho O caba já foi aí Pra você pegar Entendeu? Então o segredo é esse Nunca relaxar Nunca achar que o jogo dá ganho Eu acho que esse é o segredo de tudo É Eu queria saber Tipo De composição No forró Ontem a gente conversando com o Thierry Foi um papo muito da hora Porque ele falou muito de composição Que ele começou só a compor Como funciona Lá no forró também tem esse lance De tipo A galera sentar Em grupo Começar a compor tudo junto Demais Ou de tipo Pô mano Essa música aí Deixa eu gravar Como é que é? Demais É assim Muita gente antigamente Antigamente Falava que o forró Era um pouco desunido Mas nessa nova geração Eu vi Muita união em tudo Juntou até a galera da Da Vibe Da Top Event E da Tapajosa ali Que é quem? Eu, Zé Vaqueiro João Gomes É quem tem feito Até um festival Pro Nordeste e pro Brasil Que é o VIX Que é um festival Que vai passar por todas as capitais Que é eu Xande Zé Vaqueiro João Gomes Vitor Fernandes Taciso Nossa senhora Então é a gente Em todos os Em todas as capitais E daí A gente é muito unido Eu sou muito amigo de João Gomes Eu sou muito amigo de Tarcisa Sou muito amigo de Vitor Vitor é muito amigo de Zé Zé é muito amigo de Xande Então a gente Tá sempre Nessa união Então Se eu chamar hoje João vamos gravar uma música Na hora Mande pra cá Eu gravo a voz Depois a gente Ei macho Pode gravar uma música aqui Essa música aqui No meu DVD Vamos gravar junto A galera vai e grava Eu fiz uma composição assim Aqui Eu fiz Eu fiz Eu sou cantor Na tempo Fiz uma composição Mas eu acho que ela se encaixaria melhor Na voz de João Gomes Grave aí O cara grava Porque ele sabe Que lá vai ficar melhor Tá ligado Então hoje tá muito isso Parceirinho de composição Nem se fala A questão de Compostores se juntarem Pra fazer Pra fazer música Até porque Onde Dez cabeças tá pensando Pensa melhor que uma Então quando se junta a ideia Sai uma coisa muito melhor E hoje em dia Graças a Deus O Nordeste tá muito rico De compositores E a gente precisa muito disso Porque o artista precisa do compositor E o compositor precisa do artista E o Nordeste tá muito, muito, muito rico disso E muito forte disso Cada dia mais É um menino novo Que quer um computador Que quer um teclado Que sonha em compor Que sonha em ter uma música Que é um artista É outro ali Que tá pensando em ganhar dinheiro Que fala que dá dinheiro E assim Vai ser o compositor Como é que é essa Entre aspas Necessidade Que nem gato Sequência de show Tá só na estrada E você fala assim Pô Lancei a música Tá dando bom Mas Caramba Vamos se reunir Fazer uma reunião Churrasco Sem estar com os compositores Exatamente Existe isso Existem músicas Que são muito boas Que tipo São sucesso Aí eu vou lançar essa música Eu não vou nem divulgar Não vou trabalhar a música E ela vai ser sucesso A música vai chegar Até um certo ponto Existe outra música Que ela não é tão boa Mas ela foi muito bem trabalhada Foi divulgada Blogueiros Dançam Ela chegou ao mesmo lugar Da música Que era bastante boa Porque ela foi trabalhada E essa não foi trabalhada E quando a música boa Ela é muito trabalhada Ela vai muito mais longe Então Eu lancei a música agora Que o nome dela é Sentada Desapegada Tipo ela tendo assim Só sentada Sem amor Sentada Que não vale nada Sentada Desapegada Julieta já fez Álvaro já fez Melo já fez A galera toda já fez Cremozinha já fez Então É uma música Que a gente está começando A trabalhar agora Só que ela já foi lançada Há uns três meses atrás Só porque a gente lançou Várias músicas E não sabia qual trabalhar Então a gente deixou Ver qual música E andar um pouco mais na frente Para a gente Ah é essa que a gente vai trabalhar Então a gente vai começar A trabalhar agora Sabe Porque as vezes você lança Tanta música Autoral de trabalho Música de trabalho Que você não sabe qual trabalhar Lança cinco músicas Autoral Ah isso aqui são as músicas De Natanzinho Qual que a gente vai trabalhar Qual que é a estourada Ninguém sabe Se todo mundo soubesse o segredo Do sucesso Estava todo mundo estourado Tava Tente ver quem Aí ela no TikTok hoje Tem 21 milhões de hashtags A galera fazendo a dança Nossa Então a música está indo bem Então vamos começar Agora vamos pôr mais gás nela Exatamente isso Pois é rapaziada Lembrando a todos Que o link dessa entrevista Está aqui na descrição Vou deixar aqui para vocês Ir lá e conferir Porque vale muito a pena E aí o que é que vocês acharam Aí da fala de Natan Vocês acham Que na atualidade O forró tem união Não tem qual opinião De vocês Deixem aqui embaixo Comentários Pois seu comentário Ele é super importante Bom gente Muito obrigado Se nos assistiu até aqui Eu espero vocês No próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau